O que começa é a noite, põe gasosa, joga no D, vamos lá Sou Schumacher da NASA, é automático e você vai voar O destino é meu mundo, põe o cinto e sinto lugar Um salão vagabundo, eu prefiro as vagas pra eu estacionar Ele jogou na sua cara e vai se procurar trabalhar Balado em primeiro lugar, pode estacionar Tem um índio pra se embriagar, motorista, partícula, camisinha, amor Vamos cuidar, pra não ter problema Sou 4M, sou louco, mais louco, até meu mundo tá Balado em primeiro lugar, pode estacionar Tem um índio pra se embriagar, motorista, partícula, camisinha, amor Vamos cuidar, pra não ter problema Sou 4M, sou louco, mais louco, até meu mundo tá Sou 4M, sou louco, mais louco, até meu mundo tá Que comece a noite, põe gasosa, joga no D, vamos lá Sou Schumacher da NASA, é automático e você vai voar O destino é meu mundo, põe o cinto e sinto lugar Um salão vagabundo, eu prefiro as vagas pra eu estacionar Ele pegou na sua cara e vai se procurar trabalhar Balado em primeiro lugar, pode estacionar Tem um índio pra se embriagar, motorista, partícula, camisinha, amor Vamos cuidar, pra não ter problema Sou 4M, sou louco, mais louco, até meu mundo tá Balado em primeiro lugar, pode estacionar Tem um índio pra se embriagar, motorista, partícula, camisinha, amor Vamos cuidar, pra não ter problema Com 4M, sou louco, mais louco, até meu mundo tá Com 4M, sou louco, mais louco, até meu mundo tá Com 4M, sou louco, mais 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 louco, mais